Dizem que a vingança se serve fria, que é no fim que se ajustam as contas. Mas vingar o quê? O clubismo? A paixão de cada um pelo seu clube? O futebol é a si mesmo, é irracional e leva muitas vezes a excessos e exageros que se dizem com a convicção de certezas absolutas. No dia em que estivermos todos de acordo, acabou-se o futebol. Nas discussões de café, todos ganham e não ganha ninguém. Mas dentro do campo não. No campo só há um vencedor. É aquele que correr mais que os outros, que quiser mais ganhar, que falar menos e jogar mais. É quem tratar a bola com respeito e as faltas de respeito com os pés. É aquele que matar as acusações no peito e driblar suspeitas, mentiras e insultos, semana após semana. E acabar com as dúvidas. Uma, duas, três, quatro, oitenta e oito vezes. Até provarmos que somos melhores. É isso que nos torna grandes. Não é quando os nossos rivais estão no chão que se responde. Nessa altura já acabou. Nessa altura, deita-se a rivalidade por trás das costas e cumprimenta-se o adversário que lutou como pôde, com as armas que tinha. Porque tão importante como saber perder, é saber ganhar. É isso que faz nós o maior clube do mundo.